Tá lindo? Ai, tá muito lindo esse look. A estampa das famosas, né, gente? É, Torrique Stories Súlia, você tá arrasando, meu amor, na coleção. Toda semana tem coleção nova chegando na Torrique. Quem não sabe, gente, Torrique fica aqui na beira Rio. É fácil demais. No Instagram, arroba Torriquezap 993135469. Você vai se surpreender com o valor desse look. Eu não vou nem dizer, você tem que ir lá, sabe? Eu não acredito, não. É baratíssimo, gente. Acompanhe todas as novidades da loja. Eu vou dar um beijo pra Súlia. Zap, zap, tá na telinha. E Instagram também. Se engana quem pensa...